Foi bem tranquilo o final de semana, apesar de ter ido a apresentação lá dos dinossauros. Só um probleminha que teve lá é que teve uma denúncia do pessoal estar querendo pichar lá na região. A gente intensificou as rondas, mas foi tudo normal, foi tudo bem. E teve também uma situação e um estabelecimento aqui no nosso município? Teve. No estabelecimento lá, o rapaz, no final do fechamento do bar, ele não quis pagar a conta lá. E a dona solicitou a presidência da Polícia Militar e foi necessário registrar a ocorrência para resolver. Bom, e é importante a gente destacar para a nossa população, Sargento, justamente esta sequência de final de semana tranquilo aqui no nosso município, que mostra a ordem aqui na nossa cidade. Sim, o serviço da Polícia Militar está sendo feito, feito várias rondas aí, todo momento. E quando solicita também, a Polícia Militar está no local e estamos colhendo frutos, né? No final de semana, bem tranquilo, poucas ocorrências de vulto, bem tranquilo. E qualquer coisa a população pode estar acionando, a Polícia Militar. Isso, a Polícia Militar está 24 horas na rua. O telefone da Polícia Militar também pode estar solicitando a gente qualquer hora, que a gente vai estar no local.